Venho para mais esta notícia que chega da apresentadora Sônia, Abrão peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, se for novo ou nova por aqui, e ative o sino de notificação. Sônia Abrão é internada em hospital, vamos falar tudo sobre seu estado de saúde. Sônia Abrão contraiu uma pneumonia bacteriana após se curar da Covid-19. O tratamento da apresentadora inclui altas doses de carticoide. Sônia Abrão, de 59 anos, está internada desde o sábado para tratar de uma pneumonia bacteriana. Assim como aconteceu com Joelma e também com Suzana Vieira, trata-se de um sequela da Covid-19, doença que a apresentadora foi diagnosticada há duas semanas. A jornalista segue afastada do, a tarde é sua. Nas redes sociais, Sônia conta como a doença se desenvolveu. Meu pneumologista acredita que contraí a bactéria juntamente com a Covid. Como fui medicada com antibióticos na Covid, a pneumonia não se desenvolveu, tanto que fiz tomografia do tórax e os pulmões estavam limpíssimos. Como zerei a Covid em uma semana, a medicação foi suspensa, e aí a pneumonia teve terreno livre para atacar. Perdi a voz e depois veio a tosse fortíssima, explicou. Sônia revelou que a doença ainda está em estágio inicial, mas explicou porque precisou se internar em um hospital para o tratamento. Como são necessárias doses altas de corticoide, que me provocam crises de arritmia? Preciso ficar no hospital para ser monitorada e evitar que isso aconteça. Por fim, Sônia alertou os fãs sobre a importância de se manter os protocolos contra a Covid-19 e as demais doenças respiratórias. Só não esqueçam que ainda estamos na temporada de vírus e bactérias que provocam doenças respiratórias, que vão além da Covid. E a pneumonia bacteriana é a bola da vez. Máscara ainda é nossa maior proteção. Sempre foi minha companheira, por isso fiquei quase três anos protegida, tempo que me permitiu tomar as doses de vacina e passar bem pela Covid, frisou Sônia. É gente então, está aí Sônião, a Abrão está afastada do seu programa para tratar esta doença. E logo se Deus quiser ela estará de volta ao seu programa, o que vocês acham dar? Apresentadora Sônia Abrão, deixe nos comentários uma nota para ela de 0 a 10. Peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.